E eu estou aqui com a Andresa Fagundes, proprietária da Del Bronze, que nos deixa bronzeados e com saúde, né Andresa? Verdade, quem não gosta, né? A Liz tá sempre com aquela pele saudável, aquela pele... Aquele glow e com cara de saúde. Exatamente. Como é que funciona o teu trabalho, Andresa? Bom, pensando na praticidade da mulher moderna que não tem tempo pra perder, a gente sabe muito bem disso. A Del Bronze foi criada pra levar o bronze até as nossas clientes, deixar elas bronzeadas no conforto e na segurança de casa. Chega em casa, bate a porta com o teu equipamento, monta e... Monta tudo. Vai com tudo? Tudo. A gente leva todo o equipamento, hoje nós trabalhamos com o que há de melhor no mercado do bronzeamento, trabalhamos com produtos e equipamentos a nível internacional, todos eles certificados pela Anvisa. Praticamente um estúdio portátil na tua casa, pra proteger de qualquer tipo de sujeira. E em minutos tu fica bronzeada com a cor do verão e de forma saudável, né? Nossa, isso é muito legal. E quanto tempo leva esse processo inteiro? 30 minutos. Só que no máximo, 30 minutos. Andresa, me diz uma coisa, às vezes as pessoas pensam assim, ai, mas aí eu vou ficar toda bronzeada e não posso botar roupa. Quanto tempo depois a pessoa pode já se vestir e seguir com o seu dia normalmente? 5, 10 minutinhos no máximo, coloca aquela roupinha soltinha, nada muito apertado e vida que segue. Depois de 8 horas, toma banho e tá bronzeada. E tem mais, né, Ali? Melhor ainda, melhor que das 8 horas, é o Bronze Express. Como assim? É uma inovação no mercado da beleza, no mercado do bronzeamento, em 2 horas tu toma banho. Em 2 horas? Então pode até fazer de manhã, dá um tempinho, toma o banho, vai trabalhar, vai fazer suas coisas. Vida normal. Quanto tempo dura o bronze? Em média ali de 7 a 10 dias, tu mantendo os cuidados com a tua pele, até um pouquinho mais. Os cuidados é o que? Passar um hidratante, não esfregar muito. Isso, não ficar muito tempo submersa na água, não tomar um banho muito quente, né? Todos esses cuidados que a gente tem com a hidratação da nossa pele, que são normais, a gente tem que manter enquanto a gente tá bronzeada. Então, Desa, fica a dica. O verão daqui a pouco já está aí. Pra quem não tem tempo ou não quer ficar no sol, o bronzeado natural, né? Com aquela carinha super glow de verão, rápido e não faz mal pra saúde. Zero. Zero problema, zero danos indicado por dermatologistas também. É o único, né, Ali? Indicado por dermatologistas. Bom, então eu acho que com esse meu look branco aqui combina. Tá precisando, depois a gente conversa. Passa ali em casa. Passa.